Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Sakamoto e tá começando mais um vídeo aqui no Tudo Xixe Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do Arguile, Narguile, Narga, Nargas, Nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse a Zagabra e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pagou no Pix ou boleto, você garante mais 5%. O envio é rápido para todo o país e tem o selo de confiança aqui do TSM. Vídeo de hoje, estamos aqui para abrir a nossa primeira caixa de 2023 e ela vem diretamente da Zagabra. Então você vai conferir aqui junto comigo essa caixa lacrada, qual é o conteúdo, quais são os conteúdos que nós temos aqui dentro. Então vamos abrir juntinhos. Patrick Maher, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo por aí? Tô muito bem, Sak. E você? Tudo tranquilo, ainda mais com uma leve ansiedade de abrir essa caixa aqui, né? Porque deixa eu mostrar para vocês que tá lacrada, né? Eu acho que não só eu, né Patrick, você também. E principalmente, você que tá assistindo, tem aquela boa ansiedade, né? Para abrir umas caixinhas, né Padre? Ah, com certeza. Eu sou daqueles que quando pede alguma coisa aí pela internet, já vai ficar acompanhando rastreio, já fica esperando chegar a caixa, porque dá aquela ansiedade, né? Você é aquele que fica esperando na porta? Na porta não, porque eu moro em pré. Então isso é meio estranho. Mas eu fico ali dando F5 toda hora só para ficar vendo o rastreio. Mas fala a verdade, se fosse possível, você ficaria, né? Com certeza. Se fosse uma coisa até que normal, assim, que as pessoas não fossem olhar e falar, nossa, porque esse cara tá seis horas parado aqui, né? Não, não, se fosse assim, se eu não fosse ser julgado, acho que eu faria. Mas meus vizinhos eu ia achar minimamente estranho, né? Ó, uma coisa bem legal que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai conseguir mostrar aqui nesse vídeo, é a qualidade, caso você não tenha feito nenhuma compra lá na Zagabra, tá certo? Vamos limpando aqui a nossa bancada, porque, cara, tem muita proteção, ó. Já dá para ver logo de cara que tem bastante plástico bolha. E como eu estou confiando aqui nessa caixa, eu vou deixar ela meio de lado, assim, geralmente não se abre dessa forma, mas fica mais fácil, ó. Já começamos com um conduíte, então eu vou deixando aqui os elementos. Aqui temos um... tem uma coisa aqui, tá? Porque dá para ver aqui internamente. Então eu vou tirando aqui, que fica mais fácil, né, Pat? Aí vai ficar mais tranquilo. Porque tem, ó, cada coisinha... é, cada, 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 cada coisinha aqui, cada plástico bolha tem alguma coisa. Ô, louco. Meu Deus do céu, Pat. Pat, 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 pat. Mas tem coisa aí, hein? Caraca, velho. Não, tem coisa. Ixi, tem um aqui que é grande, hein? Rapaz. Tem que tomar cuidado aqui. Nossa, olha essa... isso aqui... Ah, isso aqui é... é, isso aqui é vidro. Olha essa proteção. Se liga. Não, isso aqui é muito bem protegido. Para quem gosta de plástico bolha, né? Você gosta de ficar estourando as bolinhas? Eu adoro. Eu dependo, assim, às vezes faz uns barulhão, né? Dá até um susto na galera, em você mesmo, né? Mas vamos lá, ó. Estamos aqui com tudo. Ó, primeira coisa. Ó, e lembrando que todos esses produtos, eles estão disponíveis lá na Zagabra. Então, Zagabra manda, sempre falando, ó, saca, tudo que a gente vai te mandar, assim que você saiba o que é de fato, vai estar, né, disponível lá no site. Então, já começo aqui, ó, com um fogareiro, cara. Olha que bacana. Um fogareiro. Vou tentar tirar aqui de uma forma mais fácil. Fogareiro 110, aqui, ó, né, que é a nossa voltagem, né, Pat? 220 é mais para o sul, tem os estados aí do sul, litoral também. Então, aqui, ó, esse aqui é a panelinha, né? O acendedor da Articoco, né? Fogareiro blindado. Que, particularmente, na minha opinião, é um dos melhores aí do mercado. Então, já vem até com um cabo bem resistente, né? Um cabo grosso aqui, uma tomada boa e aí vem toda uma construção bem interessante. E fogareiro nunca é demais, né? Porque de tempos em tempos é bom dar aquela renovada. Por mais que dê para usar por muito tempo, chega uma hora que ele começa a dar uma arriada. E você sabe que aquela hora que a blindagem já não é mais blindagem, né, Pat? Já está aberto, já está conseguindo ver a resistência ali dentro, assim, ó. Já está até muito laranja. Então, quando você começa a enxergar o fio da resistência por dentro e quando você liga na tomada, aquele negócio fica incandescente, laranja, aí você sabe que já está na hora de dar tchau, né? Tem dois casos, na verdade, né? O primeiro deles é o que pode ser. Você colocou aí o 110 e 220, mas é 30 segundos. Mas aí é rápido, né? 30 segundos, um minuto, ele vai para o chapéu. Mas quando ele está bem incandescente mesmo, laranjão, é porque a blindagem já foi para a casa do caramba. Olha só, cara! Coisa linda! Olha esse Prozinho, cara! É o Mini Pro, o Pro Mini. Ele é um azul claro com branco, que está fazendo sucesso também lá na Zagabria. Olha, lindo, hein? Esse azul. Você gosta muito de branco e azul, né? Você deve ter gostado dessa cor aqui. Gosto bastante. Os meus primeiros arguires eu optei por cor azul também. Bonito, né? Branco era meio difícil, mas é bem bonito. Show, né? Bem show. Eu gostei. Olha, vou deixar esse Roche assim, né? Porque se eu deixo dessa forma, assim, esse cara aqui, ele fica nervoso se eu deixo assim. Ele sempre gosta que eu deixo aqui e centralizado. Nunca aqui, quer ver? É que não dá para aparecer a cara dele, mas ele já está nervoso. Acredito que você em casa também já deve estar ficando meio puto comigo. Mas vamos lá. Tem mais aqui. Isso aqui, ó. Dá para ver aqui pela transparência do plástico bolha. Esse produto é legal, hein? E eu estou pensando aqui, ó. Tem uns produtos que dá para a gente usar para falar em outros conteúdos, Patel. Não, com certeza. Porque são aqueles que geralmente a gente não fala, né? Mas a gente também não vive sem. Nossa. Nossa. Gostei, hein, viu? Não, é porque eu estava pensando nisso esses dias porque eu venho usando bastante. É um amor omisto? Pode ser. Um amor oculto? Pode ser. Ou um amor não tão explícito? Acho que é tudo a mesma coisa, né? Olha, esse aqui é um suporte de carvão que dá para colocar um rocha aqui. Eu particularmente gosto de usar o pegador aqui. E ele também é da ArtCook, trabalho bem legal. Então você coloca os carvões aqui. Para complementar o uso dele, esse aqui fica brabo, hein? Como que eu posso dizer, Patel? Um que usando um já é bom, porém assim, dois viram um negócio bacana. A gente tem uma coisa na vida, assim, que tem várias, né? Mas agora logo de cara você fala, pô, um já é bacana, os dois... Deixa eu pensar aqui. Para mim, essência de menta. Tá bom. Aqui, você coloca o batedorzinho e aí você bate o carvão aqui. Você quer tirar aqui a tela, tá certo? E aí fica armazenada as cinzas aqui. E esse produto eu acho que vale muito a pena a gente falar a respeito, certo? Eu acho que vale muito a pena. Ó, aqui pelo tamanho, deve ser outro rocha. É, um argilha acho que não pode ser. Ô, louco, hein, cara? Olha esse branco e rosa, Patel. Bonito também, hein? Olha, coisa linda, hein? Mini Pro também disponível lá na Zagabria, cara. Coisa maravilhosa. Estão dois rochas aqui. O conduíte eu já mostrei, correto? Tá aqui. O que é isso aqui? Nossa. Esse aqui? Ah! Pode crer, velho. Rapaz. Quando eu vi essa cor amarela, eu falei, pô, o que tem de amarelo? Falei, mano, o conduíte já veio, será que mandaram outro? Mas não. Esse é outro item essencial que eu tô vendo. É, você já tem o olho de gavião. É o olho de gavião, claro, né? Que já enxerga de longe. Então, aqui, ó. Ó, esse aqui. Não, esse aqui é mais essencial que isso. Ah, com certeza. Não, papo reto, assim. Cara, escovas de limpeza. Essa aqui, ó. Ela é bem, bem, bem fofinha. Tem um cabo de plástico. Isso aqui é pra vaso. Que aí você consegue dobrar. Ela é toda flexível. Então, você consegue limpar as bordas, né? A parte mais longe aí da base. Você consegue limpar o pescoço e tudo mais. E essa aqui, cara, é uma senhora escova com cerdas bem duras. Pra limpar a Stem. Então, você coloca aqui, ó. Assim, quando a Stem for pequena, dá pra usar. E média também. E quando for grande, aí você basta deixar mais retinho. Eu não vou fazer agora que eu vou perder tempo. Mas, cara, itens essenciais. Essenciais, porque higiene é essencial pra qualquer setup. Independente se ele custa muito, se ele custa pouco, se ele é dourado, se ele é preto, se ele é vermelho. A cor, ela indifera. Deixa eu abrir esse menor aqui, papo. Porque, às vezes, quando eu abrir esse maior aqui, ele vai ficar um pouco perdido. Agora, pra levar um tempo pra abrir ele. Exatamente. Ué. Ah! Ah, tá. Um, eu tinha... Agora que eu entendi, ó. Se liga só. Uma contrapiteira. Certo? Aqui, ó. Uma contrapiteira de borracha. Que é da Triton. Que eu, particularmente, acho irada. E também uma borracha... Ó, borracha dourada? Aqui vai ter uma boa disputa entre você pra quem leva isso aqui, né? Borrachinha dourada eu não tinha visto ainda, hein? Tem uma... Ó, o que é importante pra mim em borracha, quando eu vou comprar e tudo mais, é a aderência. Cara, é a aderência. O Pato até fala que eu sou esquisito, né? Porque eu faço coleção de borracha, né? Isso é verdade. Tem um monte. É que assim, pra não faltar, né? É melhor sobrar do que faltar. Agora vamos acelerar um pouquinho? Esse vaso aqui vai levar um tempo. Tenho que dizer, parabéns pela qualidade no envio. O que eu já sabia que tava bom, ficou ainda melhor. Porque eu cansei, tá? De desembalar aqui, de tirar esse plástico bolha desse vaso. No caso aqui, nós temos uma base Joy, que na verdade ela é preta, de 26 centímetros. Brilhante. E eu achei bonita, cara. Eu achei bem bonita. Vai combinar, sabe? Principalmente com o tipo de setup. Eu lembro muito bastante dos embryos, sabe? Por eles terem coração preto e tudo mais. Na verdade, combinam bastante. Além do tamanho, né? É, eu acho que faz total sentido. Não só a questão do tamanho, mas também do shape, né? Por ser uma base um pouco mais estreita, vai casar também com o coração. Achei bem, 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 bem bonita. Então aqui, ó. Temos um conduíte, uma base de 26 centímetros. Borracha de roche. Uma contrapiteira de borracha. Os dois limpadores, tanto de stem como de vaso. Suporte de carvão. Batedor de carvão. Roches Pro Ruka Mini. E também fogareiro. Pensando bem aqui, olhando esses produtos. Dá pra gente fazer um conteúdo aí de itens que podem adicionar aí uma qualidade pra sua sessão. Então a gente vai bolar esse vídeo pra você poder conferir em breve aqui no TSM. Então não se esqueça. Acesse a Zagabra. E o cupom SACAMOTO, 5% de desconto, é pra esses produtos. E muito mais. Todos eles disponíveis lá pra você comprar onde quer que você esteja. Claro, dentro aí do nosso Brasilzão. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um forte abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.